Estamos falando de 2,3 milhões de pessoas que se cadastraram e que têm os requisitos para o direito ao Bolsa Família, são pessoas necessitadas e que sequer está sendo analisada em todas as regiões do Brasil, mas fortemente a região Nordeste, onde parece que há uma discriminação ainda maior. Eu estou falando de um governo que causou esse problema com a subida, com a disparada dos preços, que trata em ritmo de Fórmula 1 quando é para os mais ricos e no esquecimento quando é para os mais pobres. Eu estou falando de pessoas que a gente encontra todos os dias, debaixo das pontes, ali pedindo esmola no sinal de trânsito, são pessoas que estão nas periferias, na zona rural e essas pessoas que têm fome uma hora vão reagir.